O Cezinha, boa tarde. Falar da preparação do Figueirense para esse jogo fora de casa, dentro do líder da competição. Como é que está a preparação e sua expectativa para esse jogo? Cara, a preparação é sempre a melhor possível, né? A gente sabe que a gente vai enfrentar o líder do campeonato, mas eles vieram de derrota e a gente está se preparando, está treinando o que o professor está passando para a gente, para que a gente possa chegar lá e conseguir os três pontos. A gente vai para buscar os três pontos, mesmo sendo fora de casa, mas a gente tem um elenco muito qualificado para conseguir ir lá e conseguir os três pontos. Cezinha, essa disputa ali no meio de campo, né? Composição, o outro jogo, o outro jogo leva, a formação às vezes muda um pouquinho. Como é que vocês estão encarando isso? Como é que está a conversa entre vocês ali? Ah, cara, a gente sabe que a gente está num clube gigantesco, né? Toda hora você tem que estar num nível muito alto e nós todos estamos num nível muito alto. Uma hora joga o Léo, outra hora joga o Will, joga outro da posição. A gente tem que estar preparado porque cada jogo é um jogo, cada jogo é uma formação, cada jogo tem os seus pensamentos, então acredito que a gente está bem. Todos que entram, todos que começam jogando sabem o que tem que fazer e agora é continuar para que a gente possa conseguir os objetivos. Cezinha, dentro de casa a Figueirense acabou perdendo a invencibilidade na última rodada. O jogo até começou bem, fez um bom começo, depois acabou sofrendo a virada. E por outro lado, fora de casa, a equipe ainda não venceu o Campeonato Brasileiro, até o tabu ia ser vencido, né? Se por um lado a gente perdeu a invencibilidade dentro de casa, fora, esse tabu também está para ser quebrado, o que tu imagina que pode ser diferente? O que precisa ser diferente para o Figueirense que joga fora de casa? Não, cara, a gente sabe a dificuldade, né? Que é a Série C, ainda mais esse ano, como todos falam, que é uma das mais disputadas de todos os tempos. A gente pecou em algumas coisas no último jogo dentro de casa e acredito que a gente tem que ir com o pensamento de vencer, né? Dentro ou fora de casa, como eu falei, a gente vai pegar o líder do campeonato, mas daqui a pouco a gente é líder, então é um campeonato que oscila muito. Acredito que a gente tem que ir lá, chegar lá, fazer o que o professor passou na semana para a gente, que a gente vem trabalhando forte e chegar lá e conseguir os três pontos. Você tinha até em cima disso para fechar, essa questão do equilíbrio do campeonato. Como tu está vendo tudo isso, a diferença de três pontos que botam dentro do G8, praticamente dentro dos quatro, três pontos para baixo já te levam ali para a zona de desconforto. Como vocês estão vendo, analisando os adversários aí, rodada, rodada também? É, a gente tem que ir sempre, como eu falei, sempre tem que estar preparado para conseguir pontos, né? Conseguir três pontos, não importa se é dentro ou fora de casa, porque é um campeonato muito equilibrado, um campeonato que uma hora você é líder, outra hora você não está no G8, então temos sempre que buscar pontos, sempre que buscar as vitórias mesmo, dentro de casa, que é prioridade a gente ganhar dentro de casa e fora de casa também. O nosso pensamento é sempre ir para ganhar. O Vini, boa tarde. Preparação do Figueirense para esse jogo diante do São Bernardo, uma equipe que vem bem na competição, o Figueirense precisando buscar uma recuperação do campeonato depois de um revés dentro de casa e também quebrar um tabu, né? Há muito tempo não vem se fora de casa. Como é que chega o Figueirense nesse jogo? Boa tarde. Eu acho que tabu também foram feitos para ser quebrados, né? E a preparação aí a semana toda ficou muito forte. E agora também estou tendo a oportunidade de começar jogando, né? Que agora aconteceu com o William aí. E a preparação sendo muito forte e espero que a gente possa sair com os três pontos lá. O Vini, o William Matheus, que vinha sendo titular na posição, anunciou a aposentadoria dele por questão física. A gente vai ter uma conversa com ele depois que ele anunciou que estava ensinando a carreira. e como é que tu está encarando essa oportunidade nesse momento, né? A gente lembra que na última partida tu acabou meio que sendo pego de surpresa, né? A questão de ter sentido do nosso colo. E agora tu já se preparando, né? Durante o decorrer dessa semana. O que tem de diferente também para ti? Começando com o... Parece que tu teve uma conversa com ele. O William ontem chegou aí, né? E nessa conversa de despedida ele pegou e me desejou, tipo, boa sorte, agora é contigo, né? Isso, aquilo. E eu estou muito grato, né? Por essa oportunidade. E, pô, o William é um fenômeno, né? Pega a carreira do cara, ele é... Pô, é a ser espelhado. Então, como oportunidade... E essa oportunidade mesmo não sendo como tu esperava, né? Como é que tu está encarando aí? Como é que está a tua oportunidade? Eu acho que, desde sempre, a gente tem que estar preparado, né? A gente que está treinando dia a dia, a gente, tipo, sempre espera essa oportunidade. Então, é pegar a oportunidade e agarrar. Eu espero fazer um excelente jogo e pegar um... Decorrer aí e jogar. Jogo de antes do Líbia do campeonato, uma equipe que vem de derrota na última rodada, mas que vem fazendo uma grande competição, já vinha de um bom campeonato paulista, né? É um jogo para mostrar que o Figueiredo vai estar forte no campeonato, para a sequência e para recuperar a derrota da última rodada. O que que tu espera do jogo de lá? Não, eu creio que, como a gente trabalha, eles trabalham também, mas essa dedicação nossa semana, sabendo que eles são o time, o líder do campeonato, eu acho que mentalmente a gente também já está muito acima. Tipo, a gente quer chegar lá e conquistar os três pontos. Vini, trazendo para o aspecto pessoal, tu é um jogador que tinha um grande destaque na base, uma das grandes promessas, passou a vir para um profissional no ano passado, quando tu, né, parecia que ia ter uma oportunidade de jogar, tu acabou tendo uma lesão séria, teve que fazer uma cirurgia, isso te afastou aí praticamente quase um ano dos gramados, né? E agora, voltando, tendo a oportunidade de começar um jogo tão grande como o titular, numa camisa tão pesada como o Figueirense, qual o filme que passa na tua cabeça? Pô, vou te falar, hein? Quando eu machuquei, mano, só passava na minha mente, será que eu vou conseguir voltar? Será que eu... Nossa, joelho, isso, aquilo, e minha mente, pô, tinha acabado de subir, e machuquei, falei, mano, não é possível. Vai acabar, será que acabou minha carreira aqui? Ficou essa dúvida, e agora voltar para um jogo grande como esse, e eu sendo titular, pô, eu acho que é, tipo, sonho para qualquer moleque aí que sobe da base, então, pô, gratificante. Preparado para esse desafio? Tem que estar, né? Não pode, não pode arregar, tem que estar muito preparado. Fechou, né? Fechou? A voz? Tá nervoso? Muito! Muita noite! Tchau, tchau, tchau!